Olá pessoal, hoje vamos preparar o almoço de domingo. Então, no vídeo de hoje nós vamos preparar um frango assado com legumes. Ele é muito fácil de fazer, tá? Você que fica aí no dia de domingo desesperando por conta do almoço. Então, eu vou ensinar uma coisa muito prática, tá? Que é um frango assado com legumes. Então, os ingredientes que nós vamos precisar é de batata cortada ao meio, umas três batatas, duas cenouras também cortadas em tamanho grande. Nós vamos precisar de tomate picado e cebola também picada em cruz, tá gente? Cebolinha, pedacinhos de bacon, milho verde, tá? E quiabo. O quiabo pode ser cortado da maneira que você achar melhor. E o frango, gente, eu peguei a coxa e sobrecoxa. Então, o frango já cortado, temperado, tá gente? Passado água e tudo mais, né? Tempero a gosto, tá? Então, e uma bandeja, gente. Nós vamos precisar da bandeja. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar todos esses ingredientes. Então, eu vou colocar o tomate, a cebola, ok? O cebolinha, se você quiser colocar a salsinha também, tá? E o quiabo. O quiabo. Milho. Milho também é a gosto, gente. Como que eu tô fazendo bastante, vocês podem diminuir também, porque eu tô fazendo bastante, tá? Porque aí o que nós vamos fazer? Pegar uma colher, a gente misturar. Tá vendo? E você vai temperar também a gosto, ok? Misturando, gente, com o seu tempero a gosto. Você pode colocar orégano, tá? Você pode colocar o seu tempero normal que você gosta de temperar, tá? Você pode colocar um caldo de galinha, se você quiser. Então, agora vamos passar pra bandeja. A bandeja, ela tem que estar untada com óleo, tá, gente? Eu vou colocar nessa bandeja grande, por quê? Por conta que ela é maior pelo tanto que eu quero fazer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os pedaços de prango todo na vasilha, certo? Veja como que ele vai ficar. Como que eu estou fazendo mais quantidade, então eu vou colocar ele todo. Tá, gente? Olha. 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 Então, gente, agora vocês vão colocar o que você misturou. Todo ele vai colocando entre os pedaços de prango, tá? E já vai deixando o seu forno aquecido, tá? Vamos colocar com papel alumínio, tá? Pra cozinhar os legumes. Então, vai ficar muito bom. Eu gosto de fazer esse prato porque ele é muito simples. Você coloca ele no forno e pronto. Veja como que ele está ficando bonito, gente. Agora, vocês vão pegar as batatas, tá? As batatas e as cenouras. Você vai encaixando elas no meio dos legumes. Gente, esse prato fica uma delícia. Aonde você colocar... Aonde você colocar... Você pode untar a vasilha. Eu vou tirar esse pedaço aqui pra poder dar espaço pra mim colocar mais batatas. Então, você acrescentando, ele vai dando outra forma. Olha que lindo que ele está ficando, gente. Aí eu tenho que abrir aqui pra colocar mais. Aqui tem duas cenouras. Eu vou colocar... Isso. Aí você vai colocando esses temperos aqui. À medida que ele vai fervendo, ele vai sumindo. Ele vai abaixando, tá, gente? Olha que bonito que está ficando, gente. Então, vocês vão acrescentar uma xícara de água por cima, tá, gente? Vou buscar... Uma xícara de água que eu vou colocar aqui porque é pra... Os temperos que ficou agarradinho, né? Então, eu vou colocar... Pra ele dar aquela fervurinha, ok? Então, gente, agora nós vamos colocar os pedaços de bacon. Vamos colocar aqui por cima que ele vai dar um cheirinho, um sabor. Um sabor muito gostoso. Mas não vai tirar o sabor do frango, não, tá? Você espalha os pedacinhos, tá? Vai ficar show! Tá muito lindo. Tá muito lindo. Então, agora eu vou pegar o alumínio. Vamos pôr por cima. Pra gente... Colocar no forno, tá? E vamos esperar, gente, no forno, mais ou menos uns 40 minutos. Quando tiver 40 minutos, você vai tirar do forno e tirar o papel alumínio. Não precisa nem tirar do forno. Você puxa o papel alumínio, se você quiser. Agora, eu vou colocar no forno, viu, gente? Porque já está aquecido. Tá? Ó. Agora, vamos esperar assar. Daqui 40 minutos, a gente volta, ok? Pessoal, já passamos os 40 minutos, né? Então, agora eu vou tirar o papel alumínio pra ele dar uma douradinha por cima do frango, ok? Então, vamos lá tirar. Tá. Vai. Eu vou só puxar. Olha pra vocês verem como que ele está. Então, agora ele vai secar isso tudo, ok? E vai dourar, tá? Então, vamos esperar mais pra ele ficar totalmente pronto. Mais uns 30 minutos pra ele dourar, ok? Então, vamos aguardar até lá. Então, gente, agora eu vou tirar do forno, tá? E já está pronto, já está no ponto bom, tá? Casa cheia hoje. Panela de pressão também, já terminei de cozinhar tudo. Então, eu vou tirar do forno agora. Já está tudo prontinho, tá? Então, olha aqui pra vocês verem. Olha como que ficou bonito. Olha como que ficou bonito o prato. Está ótimo. Então, fica assim. Esse é o nosso prato. Frango assado com legumes. Eu espero que vocês gostem. E fica assim, tá? Inscreva no meu canal. E aguarde a próxima receita, tá, gente? Mudar um pouquinho também é muito bom. Então, eu aguardo os seus joinhas aí, tá? E muito obrigada, tá? Até mais. É que ela fez a receita e está mandando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.